...do evento na Praça São Salvador e em resposta a isso nós decidimos fazer o Elogio à Loucura que vai acontecer agora nesse sábado e no outro, o Elogio à Loucura, onde os atores, são todos atores vão estar presentes e fazendo uma celebração em torno do nome da Dra. Anísio da Silveira que é o que narra o nosso espetáculo. Eu vou deixar aqui os flyers e convido todos vocês a estarem lá com a gente sábado agora, dia 20 e 27 também. Na Praça São Salvador. A gente vai fazer no próximo 27. Vamos fazer um debate público, uma roda de livre manifestação e vamos apresentar o espetáculo que foi proibido, que foi interrompido. Na Praça São Salvador. Na Praça São Salvador e em Laranjeiras, às 14h, a partir das 14h. E a gente espera articular aí o discurso público da Praça. Obrigado, valeu, beleza. Vamos abrir então agora algumas perguntas. Vamos abrir agora algumas perguntas. Já vi aqui o Paulo Amarante se inscrever. Acho que a gente pode fazer assim, né? Três perguntas e a gente traz... ...a Igreja na Prefeitura, depois de três em três, né?